Exército emite notas sobre militar preso por suspeita de estupro em Aragaças. O crime teria acontecido na manhã da última terça-feira, quando as vítimas faziam caminhada pela avenida Duque de Caxias, nas proximidades do quartel. Em nota à imprensa, a corporação informou que o fato será apurado com rigor. A corporação comunicou também que se solidariza com as vítimas e que o exército não compactua com qualquer tipo de ilegalidade praticada, repudiando os fatos da ética e da moral que devem estar presentes na conduta de todos os seus integrantes. A força se empenha rigorosamente para que eventuais desíos de conduta sejam corrigidos no mais alto rigor da lei. Diz o trecho final da nota que foi assinada pelo comandante da 58, o coronel José Jorge Gonçalves Júnior. O soldado foi preso em flagrante delito por integrantes do batalhão, sendo conduzido inicialmente à Delegacia de Polícia Civil de Aragaças para a coleta das provas iniciais. Com imagens de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral, o Comando da Notícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto